Você vai ouvir agora, Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. Nove horas e trinta e sete minutos nos Assuntos da Comunidade. Estamos recebendo hoje a doutora Priscila Milhalva. Bom dia. Bom dia, baby. Seja muito bem-vinda no nosso Comunidade em Ação. E nós vamos hoje conversar sobre o famigerado acidente de trabalho. O que é considerado um acidente de trabalho, Priscila? Um acidente do trabalho é todo aquele acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Por exemplo, eu estou ali carregando uma caixa, daí eu quebro um braço. Também é considerado acidente do trabalho, a doença profissional ou doença do trabalho. Aquele trabalhador exposto a ruído, por exemplo, que ao longo dos anos acaba tendo uma perdinha auditiva. Isso é um acidente do trabalho também. Também é considerado acidente do trabalho o acidente de trajeto. Aquele estou indo trabalhar e sofro um acidente de trânsito. Meu Deus, isso é um acidente de trabalho, sim. Pela legislação, é considerado um acidente do trabalho. Então, esses são os requisitos. Outro requisito importante é que para ser considerado um acidente de trabalho, é preciso que haja uma lesão, ainda que temporária. Se o trabalhador não sofre nenhuma lesão, apenas ali tropeçou, não é considerado ali um acidente do trabalho. O acidente do trabalho tem que causar uma lesão na pessoa. Ela tem que ter uma perda da sua capacidade de trabalho, para que pode ser tanto temporária como pode ser definitiva. E é muito importante também que o trabalhador, assim que ele perceba que houve um acidente ou uma doença do trabalho, ele solicite para a empresa a CATE. A CATE é a única coisa que vai provar mais adiante, até para alguma futura indenização, ou para um benefício previdenciário, essa CATE. Se a empresa se negar da CATE, vai no sindicato, vai numa autoridade pública, mas sempre lembre de pedir a CATE. Tem duas coisas, né? Antes de nós passarmos adiante. A senhora falou no trajeto, eu estou indo. E quando eu estou vindo? Também. Também. Também é considerado, né? No momento que a senhora está saindo do seu trabalho, né? Sim. Aí também é considerado o acidente do trabalho. O que é CATE? CATE é a comunicação do acidente de trabalho pelos órgãos responsáveis, né? Se o trabalhador sofre um acidente dentro da empresa, é importante que ele vá ou ao setor de RH, ou ao técnico de segurança do trabalho encarregado da empresa. Da empresa. Da empresa. E solicite essa comunicação de acidente de trabalho. O que pode acontecer é que algumas empresas, elas se negam, né? Elas dizem, não, isso não é acidente. Eu não vou te dar a CATE. Então, o trabalhador, se ele entender que aquilo foi um acidente de trabalho, se a empresa não fornecer a CATE, que é a comunicação desse acidente, que é um documento, ele vai fazer um boletim de ocorrência, ele vai no seu sindicato, ele vai ter que tomar uma atitude para ter essa CATE. Porque é o que vai garantir para ele, mais adiante, uma prova desse acidente. Mas, esse acidente de trabalho não tem que necessariamente impossibilitar o trabalhador do trabalho. Ele sofreu um acidente de trabalho, uma luxação, qualquer coisa, ele pode continuar trabalhando, mas ele tem que notificar como um acidente de trabalho. É, ele precisa fazer essa notificação, né? Se houve algum tipo de acidente, ainda que não tenha essa lesão. No caso, para ser considerado um acidente de trabalho, passível de indenização, passível de todos aqueles reflexos que dariam do acidente de trabalho, ele tem que ter tido uma perda da sua capacidade. Se ele não teve essa perda, ele comunica, claro, tem que comunicar até por causa... Porque isso pode, suponhamos, gerar lesões futuras, algo parecido? Lesões futuras, é bem importante isso, porque se o trabalhador, ele sofreu um acidente, mas na hora não parece que não deu nada, né? Aí, mais adiante, ele percebe que aquele acidente gerou uma lesão nele, que ele só teve a ciência mais adiante. Ali, naquele momento que ele teve a ciência daquela lesão, que começa a contar o prazo. Claro, está muito bem claro isso aí, muito bem explicitado, mas o supermercado caiu, mas ele não deu boa não, estou bem, estou bem. Tem uma dorzinha só aqui, mais adiante ele vai ver que essa dorzinha erraçou, quebrou uma costela ou algo parecido. E está doendo, doendo, ele não pode trabalhar mais adiante. Passou 3, 4, 5 dias, não pode mais? Pedir a Cate? É. Pode, ele vai até o... ele comunica à empresa... Ele tem provas, estaria a costela, né? Sim, ele comunica à empresa que devido àquele acidente, ele teve ou um agravamento de uma lesão pré-existente, ou simplesmente uma lesão que se originou daquele acidente, e ele pede que seja realizada a Cate. Só que daí, eu duvido muito que a empresa vá dar, porque ela vai precisar de uma prova que foi realmente, porque é muito difícil provar, então por isso que é importante a Cate, para qualquer tipinho de acidente, porque aquela Cate que foi feita naquele acidente, que não deu nada na hora, que mais adiante deu, vai garantir para ele uma prova que naquele dia ele teve um acidente, mas que só deu lesão lá adiante. Porque três, quatro dias, uma semana, quantos dias interessa, mais adiante, a empresa pode alegar que foi agora. Lá fora, no futebol, qualquer coisa que valha, né? Exatamente, por isso que é importante registrar todos os acidentes do trabalho, ainda que não ocorram lesões. Doutora Priscila, quais os direitos do trabalhador que sofre um acidente de trabalho? Pois então, se o trabalhador, após esse acidente, ele constatar que ele teve sequela definitiva ou uma sequela temporária, após a alta do benefício, ele vai ter a chamada garantia do emprego, popular estabilidade, né? A gente teria, se foi constatado que houve uma lesão, após a alta do benefício previdenciário de auxílio doença, ele tem que ter ficado afastado mais de 15 dias. Então, após a alta do benefício, né, do auxílio acidentário, olha a importância da Cátia aí. Se ele vai pedir um auxílio doença acidentário, ele tem que ter a Cátia. Então, após a alta do benefício, ele vai ter direito o quê? Uma estabilidade de 12 meses no emprego, em virtude desse acidente. Além disso, se ele ficou com uma sequela que resulte em alguma perda de capacidade, ainda que temporária, ele pode ter direito, dependendo da análise do caso, de ingressar com uma ação de danos morais, né? Solicitar para a empresa que pague tanto os danos materiais quanto os danos morais. Comprovada a lesão, né? Fiquei com uma perda de capacidade de trabalho de 1, 2, 20% ou total, né, que daria uma aposentadoria. A empresa tem que indenizar, se a culpa foi dela. Vai ser sempre averiguado se a empresa teve culpa, ainda que por negligência, né? Funcionado. Um acidente, é, no EPI, não distribui um EPI corretamente, ou, por exemplo, deixou o trabalhador carregar uma caixa muito pesada que acabou caindo nele, ele se acidentou. Alguma coisa que faça com que o trabalhador, ele tenha essa lesão por culpa da empresa, ainda que por negligência. Desculpe, passou outras letras aí, EPI. O EPI é aquele equipamento de proteção individual do trabalhador. Ah, isso quer dizer EPI. Isso. Equipamento de proteção individual. Exatamente. Por exemplo, aquele trabalhador que trabalha sob ruído muito forte, ele tem que passar e ganhar um EPI para colocar aquele protetorzinho auricular, para proteger ele de ele ficar com algum problema aí na audição. Então, a empresa, por exemplo, que não fornece o EPI e o trabalhador acaba tendo essa lesão aí, uma perda auditiva, a empresa tem que indenizar, porque ela teve culpa naquilo. Ela fez com que o trabalhador tivesse uma lesão, uma incapacidade que vai ficar para o resto da vida, porque ela não teve ali uma fiscalização adequada do controle desse EPI. Então, o trabalhador, ele pode pedir uma indenização por danos morais e danos materiais, né? Claro que vai ser passado por uma perícia, mas é necessário que o trabalhador saiba que, se foi por culpa da empresa, ele tem direito, sim, a uma indenização. Doutora, a minha função aqui é complicar, né? Então, aquele trabalhador que trabalha em um ambiente, como já falamos, com ruído, é lógico que ele não vai ter uma lesão imediata. Sim. Mas sendo uma lesão a médio ou a longo prazo, como é que isso é tratado? Então, se o trabalhador, ele, em tese, se o trabalhador trabalhou e teve um controle correto de EPI, ele vai trabalhar durante certo tempo e não vai ter lesão, em tese, né? Porque ele recebeu, ele nunca deixou de receber o EPI, ele sempre usou direitinho, tá? Mas se foi constatado, por exemplo, que esse trabalhador está trabalhando ali 20 anos numa empresa sob ruído, aí ele vai lá no final e faz um exame e fica constatado perda auditiva. No momento que o médico der pra ele aquele laudo dizendo que ele está com uma perda auditiva, ou seja, não tem dúvida mais sobre isso. Existe uma perda. Ali nasce o direito dele da indenização. É no momento que o trabalhador tem a ciência dessa lesão, né? Através de um laudo, um exame médico, a empresa, a maioria das empresas faz esse exame periódico. Ele diz, ó, o senhor está com uma perda auditiva tanto, né? Aí ele vai comunicar para o técnico de segurança do trabalho e pedir uma cate, ó, ficou constatado aqui que eu tive uma, eu estou com uma doença do trabalho, eu preciso que o senhor comunique. E se, periodicamente, ele vai perdendo a audição? Ele aderra uma cate pra ele agora. Aí daqui um ano, um ano e pouco, faz um novo exame, ele está perdendo mais a audição? Então, vai depender muito de qual período que ele vai acionar a empresa. Se o trabalhador vê que está perdendo a audição, ele não quer mais continuar na empresa. Não, eu não vou ficar aqui, né? Eu vou ficar surdo. Isso. E aí ele vai poder, se ele for lá e continuar na empresa, ainda que uma perda, ele vai ter sempre, quando tiver ciência inequívoca daquela lesão. O que significa? Quando ele tiver certeza absoluta que aquela lesão, a última no caso, se ele continua com o mesmo grau de perda auditiva durante anos, vai caducar, né? Prescrever lá quando ele soube da perda auditiva. Mas se ele vai, continua perdendo, então eu entendo, né? Vai depender muito do que o juiz entender também. Mas eu entendo que o direito dele vai e continua no tempo. Por quê? Porque ele continua perdendo. Mas se ele perdeu lá e demorou muito tempo pra pedir, né? Eu tive uma perda lá em 2001, agora estou saindo da empresa em 2017. Tem que cuidar, porque ele já teve aquela perda lá e nesse meio tempo, dependendo da análise caso a caso, pode prescrever esse direito aí. Bem, como o trabalhador pode requerer uma indenização por acidente de trabalho? O trabalhador que ele constatar que ele teve uma lesão, ele vai procurar um advogado e vai solicitar, mostrar os exames pro advogado, né? E o advogado vai analisar o caso e vai ingressar na justiça do trabalho, tá? Com uma ação de indenização por danos morais, materiais e talvez, dependendo da gravidade e extensão da lesão, pensão vitalícia, que eles também têm direito. Se eu tenho uma lesão, vou ficar o resto da vida, né? Com uma lesão, eu tenho direito a uma pensão vitalícia também da empresa, porque ela causou essa lesão. Também tem direito ao auxílio-acidente do benefício previdenciário do INSS, mas aí esse é outro assunto. E aí lá na justiça do trabalho, ele vai passar por uma perícia, o juiz vai solicitar pra ele uma perícia, com o médico de confiança do juízo, pra ver se realmente teve essa sequela, se tem essa perda, o médico vai fazer essa análise. E pode ser também que a empresa seja submetida a uma perícia ergonômica. Ah, o que é uma perícia ergonômica? Ela é uma perícia pra avaliar se as condições de trabalho, pra ver se a empresa tem culpa naquilo que o trabalhador está postulando. Por exemplo, um exemplo assim, a empresa diz, você não pode carregar aquilo ali. Aquilo ali é só aquele funcionário ali específico. Mas aí o trabalhador vai lá e ele carrega, o perito vai lá e analisa que ele não teria como carregar aquilo ali, ele desobedeceu as ordens, não foi culpa da empresa. Entende? Agora, se a empresa manda o trabalhador carregar uma caixa além do peso dele e ele se acidenta, aí dá pra ver que teve uma negligência aí da empresa, uma culpa dela. Então a perícia ergonômica serve pra isso, pra saber se houve uma culpa da empresa. Não é somente sofrer um acidente que você vai ganhar uma indenização. É análise do caso a caso. Mas essas questões, geralmente, com as empresas, INSS, demoram um caminhão de tempo. Eu conheço um amigo que ele acidentou uma perna aí, e ele não foi demais. Ela deslocou ali, ficou lá sacudindo a rótula, enfim. E olha, ele ficou um ano e pouco, dois atrás de uma cirurgia. Acionou daqui, acionou dali, colocou. Agora ele fez, e a cirurgia não foi bem feita? Como é que é isso? Ele pode recorrer? Neste caso específico, ele recorreu contra a Previdência Social, INSS, ou contra a empresa, porque a culpa foi da empresa pelo acidente? É, ele ficou um tempo aí, chama-se encostado, acho que é esse o termo, sei lá. Aí ele requeriu uma operação e não vinha, não vinha. Aí ele entrou na justiça. Sim. Contra o INSS, isso aí. Aí saiu a operação. Mas saiu a operação e agora ele não está conseguindo caminhar. É, as ações contra a Previdência Social, elas geralmente são bem demoradas. Muito demoradas, né? Porque a autarquia acaba por recorrer muito, né? Ela tem esse direito. E é um caminhão de advogados lá para defender. Exatamente. Desculpa me interromper. Dizem, as más línguas e os prejudicados, olha, o cara da perícia, ele é pago, muito bem pago, só para dizer não. Olha... Geralmente do INSS, o cara vai lá e ele olha, eu tenho um filho que estava com um problema de arnedidístico, não, 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 não. Não, teve que operar a particular, porque não, isso não é problema, isso não é problema, isso não é problema, isso não é problema, isso não é problema. E aí, vai lá, a pessoa quer dar um tiro no perito, né? É porque, segundo os comentários de quem vai, porque ele só diz, não, isso não é motivo para te encostar, ou te aposentar, algo parecido. Contra o INSS, como é que se diz aí fora? É um parto, né? É. E a análise, de repente, é muito sucinta, né? Do caso a caso de cada paciente que chega lá postulando um benefício, né? O trabalhador, ele tem que sempre... Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Para todos os meus clientes, quando ele vai fazer uma perícia, o perito, ele não vai te examinar lá, né? Então, leve tudo que o senhor puder de exames médicos para ajudar nessa perícia, para ajudar a sua causa, né? Todos os exames possíveis e imagináveis que puder. Nem sempre a pessoa tem acesso a esses exames, né? Mas o perito, ele vai pelos laudos médicos, pelo exame, ele não vai fazer um exame, um diagnóstico clínico. Então, a perícia, às vezes, acaba sendo negada, muitas vezes também porque a pessoa que foi lá não levou um exame para provar sua condição, né? Aquilo que está alegando. Então, é muito importante orientar as pessoas quando forem levar exames médicos bem atualizados e tentar, né? E se não der, pelo menos ainda temos o recurso do judiciário para ajudar a população, né? Ainda que demore, pelo menos, reverte aí esse direito que foi negado para a pessoa. Por exemplo, eu não passei por isso, né? Eu, suponhamos que tenha me acidentado, então eu tenho que fazer um exame aqui, um exame ali, mas aí depois, quando eu quero alguma coisa, postular alguma coisa junto ao INSS, eu tenho que levar toda a casa de documentação. E o perito vai demandar em segundo daquilo. Sim. É, porque ele não tem como ali, ele não vai ter uma máquina para te examinar, para ver, né? Então, cabe a você provar para ele a sua condição física. Quanto mais exames o senhor levar, a sua causa vai ser mais protegida, né? No caso do pedido do benefício. Muitas vezes as pessoas não levam nenhum exame no dia da perícia. Sabe? Não, o senhor está vendo que eu estou doente, mas tem que provar, né? Tem que mostrar. O senhor está vendo que eu estou doente é ótimo, né? Não é assim que funciona. A gente tem que mostrar que está aqui o meu laudo médico, aqui está meu exame, e esperar que o médico ali, ele faça uma boa análise desses documentos. E caso exista aí um desacordo entre a parte de achar que está doente, o médico ter dito que não, ele postular na justiça esse direito. Ah, eu acho que foi isso que aconteceu com o meu amigo. Qual o prazo para ingressar com uma ação de indenização por acidente de trabalho? Isso aí também prescreve, ó, não dá mais. Olha, baby, essa aí é a situação mais complicada sobre acidente do trabalho, porque não é uma coisa que a gente possa dizer que é aquilo ali e pronto, tá? Por exemplo, sempre lembrando que o trabalhador vai poder postular suas causas, sempre após dois anos sair da empresa, ele não pode mais requerer nada contra a empresa. Então ele tem que tomar cuidado. Foi demitido? Só tem dois aninhos para pedir. Ok. Mas para acidente do trabalho, muda muita coisa aí. Essa regra dos dois anos continua. Ah, o trabalho... Existe, né, uma certa posição da jurisprudência, jurisprudência é a decisão dos juízes, né? Que diz que os últimos cinco anos para trás, ele poderia requerer essa ação do acidente do trabalho. Os últimos cinco anos desde que ele foi demitido, se o acidente tivesse abrangido ali. Mas tem uma teoria que diz ainda que se o acidente, por exemplo, foi em 2001 e o trabalhador foi lá em 2017 demitido, ele teria a partir da data da ciência inequívoca da lesão. Por exemplo, eu sofri aquele acidente, e eu fui sofrendo com aquele caso, como exemplo que tu me deste, que foi sucessivamente agravando e ele continuou perdendo. Embora o acidente tenha sido ali, ele continuou tendo perda. Então, vai ser considerado no momento da perda, que alguns ainda colocam os juízes como prazo de três anos após a ciência da lesão inequívoca, e também ainda acaba a prescrição trabalhista dos últimos cinco anos. Então, o que eu posso dizer, sofrer um acidente, peça a Cátia e já procure um advogado. Porque a análise é caso a caso pra prescrição. Não é uma coisa assim, ó, ah, é tal dia. Não entende? Vai ser que seja analisado sobre a extensão da sua lesão, se teve uma ciência inequívoca, se foi a data do acidente, porque às vezes vai ser pela data do acidente. Às vezes vai ser lá pelo agravamento, pela ciência inequívoca. Então, cada caso é um caso. A minha orientação é, sofrer um acidente do trabalho, ainda como o Baby disse, sem lesão, sem nada, comunique. A empresa não quer emitir a Cátia, faz um boletim de ocorrência, vai numa autoridade pública, pede pro sindicato, pede pro... Isso é muito importante. Isso vai te ajudar no futuro a provar que houve um acidente. Inclusive, se a sequela se perpetuar no tempo e não for ali definida. E o mais importante, tem que haver sempre uma documentação. Documente tudo. Ou, não tem como provar, né? Como você disse aí, você não está vendo que eu estou doente? O perito vai dizer, eu não estou vendo nada, né? Exato. Então, não tem nenhum papel, nem nada, para provar isso aí. E quais os valores que... Acredito que isso seja muito relativo. Quais os valores que um trabalhador recebe por indenização pelo acidente de trabalho? Não tem uma tabela para isso aí? Alguns juízes utilizam a tabela DPVAT, que é a porcentagem de perda que um trabalhador tem da sua capacidade de trabalho, né? Por exemplo, eu fui lá e eu peguei isso e caí e eu acabei ficando com uma lesão definitiva. Tive que colocar um pino e fiquei com perda da capacidade. Não posso mais fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Isso ocorre muito, né? Acontece muito no Brasil. Então, o que vai acontecer? Vai ser analisado pelo perito qual é o grau de porcentagem. Alguns juízes, eles utilizam o critério da tabela DPVAT. Alguns juízes vão pelo critério mais subjetivo. Então, vai depender muito da extensão dessa lesão, né? Do quanto esse trabalhador ficou incapacitado, temporário ou definitivamente. Se ele tem uma lesão definitiva, se ele não tem... Eu também esqueci de falar que a indenização por acidente do trabalho, também em caso de morte, né? A gente sempre não quer pensar o pior. Mas muitos trabalhadores no Brasil acabam morrendo realizando o seu trabalho. Mas isso aí... Isso é um longo assunto. É verdade. Quando eu entrei... Agora não pode mais. Porque a mulher não recebe mais. Porque o parente estava. É uma coisa complexa essa aí, né? Complexa. O acidente do trabalho morreu. E aí? Exato. A família tem que procurar um advogado e requerer a indenização por esse acidente aí de trabalho que resultou em morte. Tá. Eu vou adentrar um pouquinho nisso aqui, né? A gente tem mais um... O pessoal morreu. É casada. A mulher tem direito a isso? Legitimamente casado ou não casado? Qual é a situação aí? Ele morreu lá na firma, caiu um troço na cabeça dele e morreu lá no acidente do trabalho. E aí? Então é importante que a família, né? Ela se cadastre no INSS como dependente daquela pessoa. Ah, sim. Se a pessoa, se a esposa, ela era dependente do seu marido, geralmente para poder fazer esse processo judicial, né? Ela vai entrar com essa dependência aí. Mas vai variar muito, Sam. Eu já tive casos que alguns juízes me solicitaram essa dependência econômica e a gente buscou essa certidão lá no INSS, né? Dos filhos, que eram menores, e da esposa para ingressar contra a empresa, para fazer uma análise, para ver se tinha sido realmente culpa da empresa, né? Mas geralmente a esposa, ela vai o quê? Apresentar certidão ali, ou dos filhos e vai entrar na justiça e vai solicitar. Acredito que não tenha problema nenhum quanto a isso. de legitimidade da sucessão, né? No acidente de trabalho. Acidente, é um caso à parte, né? O acidente do trabalho. Isso, dá. Agora, claro, já foge um pouco, mas eu gostaria da sua orientação. O operário estava há alguns anos na firma, bem firmado, tem 10, 12 anos, é muito difícil hoje. Hoje, ele morreu, um infarto, um caso, dormindo, uma parecida, legitimamente casada, com dependência. Como é que é essa questão indenizatória aí? Essa questão de se ele sofrer um acidente que não tenha... Nada a ver com trabalho. Nada a ver com trabalho. Isso é muito importante. Parece assim, às vezes a gente conversa e acha que, ah, mas isso é uma pergunta tão simples, mas não é. A maioria dos trabalhadores chegam lá me fazendo essa pergunta. Por exemplo, eu estou lá na empresa e eu tenho uma dor de barriga. Ah, isso é um acidente do trabalho. Não, gente. Do que a empresa não tem culpa e não foi desencadeando ali a função. Por exemplo, o trabalhador está lá no andame pintando e caiu. Ele está trabalhando, né? A outra pessoa, ela sentiu ali uma dor na coluna que ela já tinha muito antes, mas há muito tempo de começar na empresa. É degenerativa que a gente fala. O que é uma doença degenerativa? É uma doença que tu já tem. Ela tem uma predisposição genética dentro de ti que não tem culpa nenhuma da empresa. Você poderia ter essa doença trabalhando ou não trabalhando, né? Então, a empresa não vai ser responsabilizada. Então, esse trabalhador que sofreu um infarte ali, a família não vai poder requerer nada. Não foi culpa da empresa. Não teve nada a ver com a empresa. Então, não tem direito a uma indenização por acidente do trabalho. Só vai ter direito se ele estava exercendo a função e por culpa da empresa, seja por negligência, né? Ela tenha se oferido esse acidente. Por exemplo, aquela doença que também é agravada. Por exemplo, eu tenho uma doença, né? Comecei a trabalhar exposto e essa doença se agravou por culpa da empresa. Também é considerado acidente do trabalho. Claro que não vai ser uma indenização tão alta quanto uma doença que foi causada totalmente pelo trabalho. Mas se tu tens uma doença e ela foi agravada, por exemplo, eu tenho uma predisposição para ter uma doença no braço e o fato de trabalhar digitando e fazendo muita coisa fez com que agravasse essa doença, evoluísse para um quadro muito mais grave. Então, o que acontece? Foi culpa da empresa. Ela deveria não ter colocado o trabalhador exposto, né? Se foi culpa da empresa, se for constatado, tem direito a uma indenização também pelo agravamento da sua doença. Houve uma época, olha bem, eu passei por época, tem que morria o funcionário, o trabalhador, a mulher ficava recebendo, ou o filho, ou a filha ficava recebendo. Como é que ficou? Claro que já não responde mais do que estamos trabalhando, que é um acidente, não é um acidente, a pessoa morreu. Eu me lembro porque eu e a minha esposa somos contemporâneos, que a gente fala, ah, fulano poderia ficar recebendo o dinheiro do pai se não tivesse casado. Como é que é isso aí? Só para a sua opinião pessoal. Se for, por exemplo, considerado um acidente do trabalho e a pessoa ingressar com uma ação e a empresa for condenada a pagar uma pensão vitalícia até a idade que o filho ficasse, não dependeria mais do pai, então a empresa teria que fazer esse pagamento. Esse pagamento dessa pensão vitalícia ou dar uma parcela única para quitar. Às vezes o trabalhador aceita também, mas é uma pensão que garantisse, por exemplo, se o trabalhador morreu com 30 anos, até os 60 anos dele, até a vida útil dele, até uma aposentadoria, a empresa teria que pagar essa indenização, essa pensão para a esposa e para os filhos. Agora, na questão previdenciária, vai depender muito dos requisitos da previdência que estão mudando e mudam toda hora. E aí é para um outro bate-papo, mas que a questão da previdência sobre a morte do empregado mudou recentemente. E aí agora é questão de uma análise dos requisitos do INSS. Analisar se a pessoa vai ter ou não, ela vai o que? Solicitar através do INSS, o INSS vai analisar o caso, vai fazer uma cartinha, ele vai lá, ah, meu pai morreu, eu ainda sou menor, a mãe vai lá requerer para o filho, ou ela é dependente do marido e precisa, ela vai lá no INSS, vai ligar, ou vai ligar para um 35, vai agendar, o INSS vai analisar se ela preenche aqueles requisitos, se ela preencher, ela vai ganhar. Só que agora mudou muito e o INSS vai dar ali na declaração todo o tempo que ela tem ou não tem direito, né, na questão previdenciária. Mas trabalhista é aquele negócio, vai ser uma análise qualitativa, assim, do tempo de vida que aquela pessoa teria no trabalho, porque ela vai, o que que acontece? Ela deixou de prover a família naquele sentido. Se, por exemplo, eu estou trabalhando e eu sofro um acidente que resulte em morte, quem é que vai sustentar a minha família? Quem é que vai sustentar os meus filhos, né? Minha esposa que depende de mim, então a indenização serve para isso. As perguntas, tantas perguntas que eu faço assim, é pelo desconhecimento, pela ignorância, né? Mas os militares é uma coisa tanto quanto diferente, né? Porque as mulheres recebem, enfim, tem senhoras aí com pensões maravilhosas, né? Dos maridos que morreram, militares. Como é que é isso aí? Dá para dar uma aclarada nisso? A pensão dos militares, ela tem um regime próprio. Ah! Então ela é uma questão que vai ser debatida lá numa outra seara. Por quê? Porque essa é uma legislação deles lá, né? E provavelmente da própria previdência deles, né? Então, essa questão dos militares, ela deve ser analisada, mas é por um profissional da área previdenciária, ainda do regime próprio deles, né? E aí eles vão poder fazer essa análise aí, para ver o será que está certo, não está certo, na sociedade nossa, do jeito que está o INSS, tão precário, né? E ainda outras pessoas que estão recebendo tanto, qual é o problema aí, né? Mas eu acho que isso tem que ser feito através de uma análise. Estou falando também como leiga nesse assunto, porque é uma outra área, né? Uma outra instância, né? Uma outra área, acredito que um profissional mais qualificado poderia responder essa pergunta. Eu adoro quando o outro não é da área dele, aí eu me sinto quase aqui no mesmo terreno. Bem, só para a gente situar aqui, tem o INSS do proletariado, né? Sim. Tem esse regime aí do militar e tem o regime dos políticos, não? Não tem aí uma previdência dos políticos, né? Um político que ganha 200 mil por mês, como é que se aposenta, meu? Olha, acredito que o regime deles é o nosso bolso. Exato, mas existe isso, né? Olha, não, não, eu já conversei com outros advogados, não, não, baby, aí é outra área, aí é outra área, eu estou falando do INSS, eu estou falando do povo, para alguém que se interessou pelo nosso assunto. CSFM, bom dia. Bom dia, Baby Robson. Ô, Neco, como é que está, meu velho? Ah, estou no ouvido aí. Viu, baby? Diga. Eu queria dar um pitaco, cara, porque eu sabe que eu trabalhei, eu me aposentei dentro de empresa, cara, e fiz parte várias vezes dos quadros de símbolo das empresas onde eu trabalhava, sempre defendendo a segurança do trabalho. Sabe, baby, que uma das coisas que mais afeta o trabalhador dentro das empresas são os convênios médicos que as empresas têm para os trabalhadores. porque muitos médicos são preparados para não dar o documento para o trabalhador com a doença tal que ele tem. Sabe, cara? Existem vários, eu digo assim, milhares de trabalhadores no Brasil trabalhando doente com aquela densa, aliás, de movimentos repetitivos, cara. E por culpa do tal de assistências médicas que as empresas colocam dentro das empresas para fazerem esse crime contra os trabalhadores. Eu tive várias vezes reuniões no Ministério do Trabalho em Porto Alegre, debatendo essas causas com eles, cara, que eu fazia parte da representação da segurança do trabalho dentro das empresas. E digo, olha, cara, o sistema é complicado. Quando um funcionário se acidenta em uma empresa, para começar o presidente da segurança das empresas, todo ele é do empregador. Então, ele é obrigado a fazer na ficha, preencher uma ficha que foi negligência do trabalhador. Isso é um crime. Eu sei porque eu participei de várias coisas, várias lutas sobre isso aí, cara. E até hoje, a tendência agora é piorar com essas novas leis que eles fizeram aí, que veio piorar o trabalhador, que o trabalhador vai ter que trabalhar duvente, ele vai ter medo de chegar na frente de um corvo daquele que está sentado em uma mesa de médico lá, para se queixar, porque se ele chegar para se queixar, ele vai terminar perdendo o trabalho dele. Então, essas questões, cara, assim, ó, eu tive dentro 35 anos dentro de empresas. O Ministério do Trabalho, ele já é curto, o espírito deles para investigar é curto. Aqui em Canoas tem um ou dois, eu acho, que trabalham aqui, nessa região aqui. Então, eles estão com as mãos amarradas. O Ministério do Trabalho, ele é uma, como eu disse assim, uma... É um fantasma. É um fantasma. Nós, para chamar um perto do Ministério do Trabalho, para fazer uma denúncia, ele comparecer na empresa, você teria que agendar para, dali a 30, 40 dias, ele aparecer. Então, por essas coisas, o trabalhador sofre. E quero dizer mais, bem, na Constituição Civil, morre, morre assim, ó, acho que morre um trabalhador por dia, ou mais até, na Constituição Civil. Que é tão atirada a segurança do trabalho. Uma vida não vale nada para o empresário, por causa que ela é rotativa. Ele tem uma fila ali, esperando a vaga daquele cara que está lá para morrer lá em cima lá. A segurança do trabalho, ela aparece depois que aconteceu o acidente. Eles não vão ver igual. Senão, eles têm um sistema de segurança da sua empresa, dos cipeiros que existem ali, serem conscientes, defender os seus companheiros, terem a visão aberta para ver o acidente que está para acontecer. O cara que está desperto dentro da função da segurança, ele tem que ter uma visão ampla. Ele tem que ter uma visão ampla para proteger o seu companheiro e estar encergando que pode acontecer um acidente ali e tomar uma atitude para aquilo ser combatido antes do acontecimento. E dentro das empresas é lamentável. Muitos são acoixados pelos patrões. O trabalhador está assim, ó. Não adianta. É de lá de trás. Olha que eu trabalhei 35 anos, estou aposentado. De lá de trás, na minha época, e continua até hoje. E a tendência é piorar com as novas leis. Vai piorar em tudo para o trabalhador. Com esses canalhos que eles fizeram agora aí para o país. Tá, Bebe? Olha isso. Eu só queria dar esse preenchimento aí, para tomar um conhecimento do que acontece dentro das empresas. E o que está acontecendo hoje. Obrigado, Bebe. Tá bom, Naco? Obrigado, meu amigo. Aí o depoimento de um trabalhador aposentado, né? Que viveu na pele todas essas dificuldades. Ele trabalhou no sindicato aqui. É muito ativo esse cidadão que acabou de ligar. Eu conheço, né? Ô, Naco, tu que está me ouvindo aí, diz para a Vera... Olha só o assunto, bem igualzinho, que nem rádio do interior. Olha, diz para a Vera que a Naná não vai poder ir lá amanhã, tá? E ela está com doença em casa. Ela ligou para mim, tá bom? Como ela não tinha o telefone da Vera, ela está dizendo que amanhã ela não vai poder ir lá à tarde. Tá bom? E se nem aquelas rádios assim, ó. Oi, avisa para fulano que eu vou levar o leitão semana que vem. A rádio do... Mas isso que ele está falando, né? Sim, acrescentando ainda, né, ao que esse senhor disse, com uma média de 700 mil registros de acidente de trabalho por ano, o Brasil ocupa hoje o quarto lugar no mundo em ocorrência de acidente de trabalho. Atrás somente da China, da Índia e da Indonésia. Então, o que a gente está falando aqui é uma epidemia social, né, o acidente de trabalho. Realmente, como esse trabalhador testemunhou agora na rádio. É uma epidemia. Tem que ter um diálogo, tem que ter ali, né, um aparato. E essa questão do médico é grave. Por quê? Porque, geralmente, o convênio médico, ele é dado para a empresa, né? Então, se existe esse convênio médico, geralmente tem uma recusa muito grande em dar laudos para o trabalhador de sequelas. Então, o trabalhador fica desamparado. Pedir licença. César e a Fiam, bom dia. Bom dia, baby. Recebi teu recado. Tá bom, Vera. Obrigado, baby. Tá bom, então. Quando ela puder, nós estamos esperando ela lá. Tá bom. Ô, baby. Oi. Eu queria dar uma palavrinha aí também. Por favor. Eu tenho um filho que é acidentado na firma, né? Tirou quase a metade, tirou metade, bem dizer, de um dedo. E não, até hoje, nada. Saiu da firma, ficou assim. E tem o meu genro que perdeu a metade, a ponta do dedo, também na máquina que era pintor, tá? E aí ficou por isso mesmo, baby. Estão trabalhando igual. Não receberam nada. Os médicos, eles vinham nos médicos, fizeram lá os tratamentos, tudo. Mas aí, dizem que aquilo ali não era coisa grave. Agora, tu vê, tirar um pedaço do corpo, como isso? É. Eu nem sei nem como falar essas coisas, sabe, baby? Fiquei apavorada com isso. Nós vamos falar com a doutora Priscila aqui, que ela vai nos dar um parecer também, né? Tá bom, Vera. Obrigado, querida. Bom dia. Boa. Isso pode acontecer, né? Como nós conversamos já, no decorrer do nosso bate-papo aqui. Ora, isso foi considerado em diversas... Sei lá, exame aqui, exame ali, exame de ó. Não. É só um pedaço do dedo, um pedacinho e não rolou. É isso? A questão, ela tem que ser analisada conforme entra ali dentro do que é ou não um acidente do trabalho. Esse trabalhador aí, que ele sofreu uma lesão e cortou parte do dedo dele, né? Então, o que ele tem que... Ele ficou afastado por causa desse perigo? Ele ficou mais de 15 dias afastado, né? Ele teve nem... Ainda que fosse só os 15 dias, né? Ele ficou afastado, não ficou afastado. Essa lesão, ele tem que comunicar o acidente do trabalho. E se essa lesão, pelo que eu vi, se ele cortou um pedaço do dedo, ele ficou com uma lesão definitiva, né? Então, ele tem direito, sim, a uma indenização. A questão é que ele continuou trabalhando. É aquele negócio da prescrição que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, o trabalhador pensa... Ah, eu não quero perder meu emprego. Vou pedir uma indenização, eles vão me botar pra rua, né? Como é que eu vou perder? Ganho bem, sustento, o trabalhador acaba fazendo o quê? Deixando pra trás, né? É. Porque ele precisa... Pode ser uma das situações que deve ter acontecido? Pode ter acontecido, né? Pode. Ou alguma situação também que o trabalhador, ele perdeu esse direito com o tempo. Ele foi deixando, né? Ele sofreu aquele acidente, já passou o período aquele ali do Código Civil, ali dos três anos depois do acidente, pra cobrar essa indenização, continuou trabalhando. É isso que eu digo e repito. A maioria dos trabalhadores, eles fazem assim, ó. Sofrem um acidente lá em 2010, 2000 e lá em 2017, quando for demitido. Agora eu vou cobrar tudo que eu tenho direito da empresa. Mas não é assim, minha gente. A gente, você tem essa lesão de acidente do trabalho, você tem que comunicar e tem que já... Se não queres perder o emprego, tudo bem, mas vá atrás de um advogado e veja quando que vai esse direito prescrever, até quando que vai e quais são as medidas que têm que serem realizadas. Porque não é assim, quando sai da empresa, dá pra pedir tudo. Não é assim que funciona em acidente do trabalho. Doutora Priscila Abelialva. Estamos a 10 horas e 16 minutos. Alguma coisa que a gente não falou, que a senhora gostaria de falar nesse final sobre essa nossa conversa? Eu sempre deixo, assim, pra... Claro que eu... É um apelo, acredito, né? Que deva existir, ou talvez até pros nossos políticos, né? Essa questão do trabalhador que sofre um acidente e não consegue laudos em lugar nenhum, de nenhum médico, ninguém... Ah, se eu não sou um médico do trabalho, eu não posso dar. Geralmente o convênio da empresa, como esse trabalhador até que ligou e falou, né? O convênio da empresa é a favor da empresa, acaba não dando aquele laudo pro trabalhador. Isso é uma questão, assim, que eu acho que é muito grave. Porque o trabalhador fica desamparado sempre no momento que mais precisa. É como se fossem aqueles convênios de médicos que a pessoa, quando precisa, nunca tem, né? Então, o do trabalhador, né, sofre o acidente, ele vai atrás ali, ó, fiquei com uma sequela, ninguém dá o laudo, aí ele chega, como é que ele vai levar na perícia dele os exames se ninguém dá? Então, eu acredito que tem que ter aí, o nosso sistema de saúde é tão precário, né, pro trabalhador conseguir um laudo, conseguir alguma coisa. Então, as empresas, elas deveriam repensar, né, nesse negócio do convênio médico. Céssia FM, bom dia. Bom dia pra ti, Robson, e um bom dia pra doutora que está aí nos defendendo dessa causa tão bonita. Como é o nome dela? É a doutora Priscila Bilhalva. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer um pequeno ressalte aqui sobre as questões de segurança de trabalho. Esse é o Walter aqui da Onaria que está falando conosco. Tá, acontece o seguinte. A nossa construção civil, desde a década de 70, o presidente Ernesto Geiser, daquela vez, diz que tinha vergonha do país ser campeão mundial de acidente de trabalhos, né? Veja como era triste. Por exemplo, eu trabalhei toda a minha vida na construção civil porque eu sou pedreiro de acabamento, trabalho com a linha de piso e azulejo. A gente não estava aperfeiçoado naquele tempo as técnicas que surgiram. O trabalhador entrava dentro de uma obra, ele levava um par de luva, uma colher, um plume, um vidio arriscador e ia trabalhar. Tá, tudo bem. Aí, na década de dois mil e pouco, surgiram as obras da refinaria da Petrobras, onde eu fui trabalhar na Rotifa e na Mendes Júnior. Ali eu aprendi o que é segurança de trabalho. A um metro e meio de extensão do chão, o funcionário tem que ter o cinto de segurança. Tem que ter óculos, tem que ter protetor auricular, capacete, luva e todo o equipamento para preservar a vida dele. Acontece o seguinte, me desculpe meus queridos ouvintes, hoje em dia, nessas obras mais assim, vamos dizer, mais devastas, eu vejo daqui do meu apartamento aqui, uma obra que está construída que até mulheres trabalham, que é muito bonito, mulheres trabalhando no dia a dia igual os homens. Nem um par de luva, às vezes, não é fornecido aos funcionários. Porque o cara é jogado dentro do canteiro de obra, dessas obras clandestinas, me desculpe a expressão, como o bicho, entendeu? Então, aí o que ocorre? Quando ele vai trabalhar numa empresa que tem as normas, que nem a Petrobras que eu trabalhei, ele custa se adaptar. E eu passo, por exemplo, num local e vejo o cara cortando porcelanato, que é um perigo o porcelanato, com a maquita, e simplesmente sem o óculos de proteção. Me desculpe, meus queridos, mas vocês é que têm que preservar a vida de vocês. Eu, quando sou chamado, que ainda estou na área que eu sou chamado para trabalhar, eu uso meus EPI. Então, a nossa vida depende de nós. Você não é obrigado a subir no andame se ele não estiver em prefeito a segurança. O pão de cada dia é seguro, é garantido, a gente tem que levar para casa, mas levar com segurança. Você não é obrigado a trepar um telhado. Eu vejo, às vezes, os caras treparam um telhado aqui, a moda a bicho, sem saber como é que vai ser. O cara escorrega lá de cima, cai, é babau. Então, veja, por exemplo, você passa com o seu encarregadão, você tem que me dar segurança. Muitas vezes, me desculpem, meus queridos colegas, mas eles vão pelo dia a dia e não são preserva a segurança. Então, a segurança dentro de uma empresa grande, ela é rigorosa. A segurança dentro de uma obra pequena, pá, eu trabalhei muito com o empleiteiro. O empleiteiro quer o seguinte, ele quer fazer a produção dele. Aí, se o cara morre, ele, como diz o ditado, chama funerário e babau. Então, o negócio é o seguinte, o cara não é obrigado a fazer. Sei que a questão está difícil, que o desemprego está grande, mas você preserva a sua vida. Isso é o dia a dia. A nossa vida está acima de qualquer coisa. Não é obrigado. Se você for, a culpa é sua. Valeu, Robson? Valeu, Robson. Valeu, Paulo, tendo um bom dia. Bom dia para a doutora aí, meus parabéns pelas consultas, viu, doutora? Obrigada. Porque hoje em dia a coisa está complicada, muitas vezes as pessoas não são orientadas, né? Sim. Então, bom dia para vocês aí. Bom dia. Bem, o Valver está trazendo, não defendendo o empresário, mas falando da nossa negligência em conta de trabalhadores, né? Essa questão, ela vai ser analisada também. Se a empresa não teve culpa nenhuma no acidente, esse trabalhador não vai ter direito à indenização pelos danos morais e materiais do acidente de trabalho. Então, como que, agora a gente falou do trabalhador, então como que a empresa, ela irá se defender do trabalhador negligente? É importante que o técnico de segurança do trabalho, visualizando que o trabalhador não está, né, fazendo as normas direitinho, o que tem que fazer, né? Você tem que usar capacete, o trabalhador tem que dar uma advertência. É a única maneira que a empresa vai ter de se proteger ali, né? Olha, sofreu o acidente. Tem três advertências aqui que eu mandava ele usar o capacete e ele não usava, né? A empresa tem uma prova boa ali e não teve culpa nenhuma nesse acidente. E aí o trabalhador não vai ter direito ali aos benefícios, né? Ou seja, negligência do trabalhador. Exatamente. Então, o certo é o certo. Então, se a empresa teve culpa no acidente, né, ela vai ter que indenizar o trabalhador. E se o trabalhador deu culpa no acidente, ele não vai ganhar nada, a empresa não tem culpa. Então, o certo, ele supera qualquer coisa, né? O justo e o certo. Claro, tudo na vida tem aqueles que fazem as coisas de má fé, mas a gente tem que ir pelo certo. O nosso muito obrigado, então, doutora Priscila Miguel Alba. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Certo. Boa tarde.